O que dali? Diz que estou esperando esse momento Ruxa, ruxa Tá quase, tá quase Vou pegar esse dinheiro Peguei-se com a mão Ih, ih Ai, ai, ai Já está Ih, ai, ai Santorlinha Meio litraço Uh E agora Ih, ih Hum 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 Ah Hum É muito tempo que estou à espera de ti Finalmente apareciste Agora está a bater Santorna Maior 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 Santorna Maior